Olá, galerinha no YouTube, eu sou Michelle Riante e estamos no canal Despertando a Poesia. Hoje eu trouxe a minha poesia, Ouro dos Bicos. Percebi aos meus 32 anos que a vida se descotina à medida que caminhas. Percebi o quão fugaz é uma partida, o quão doce é o sabor do amor, e o quão amarga é a tristeza de perder os progenitores. Percebi que viver é como caminhar numa longa estrada, que ora se faz larga e abrazível, ora se faz estreita e difícil. Percebi que não se pode perder a esperança do bom ato de viver, alegrar-se com pequenos gestos, contemplar o pôr do sol, a entrada da primavera, porque nisto está o ouro dos ricos. Michelle Riante, muito obrigada.